Eis que você decidiu que este é o seu ano de entrar num curso técnico do Senai aqui no estado de São Paulo, porém você não tem ideia de quais são as matérias cobradas nessa prova, como essa prova, quando ela geralmente acontece e por isso eu vim aqui te ajudar. Então, boas-vindas a mais um vídeo do canal, caso você não me conheça, eu sou a Lilian e já ajudei milhares de pessoas a serem aprovadas nas principais instituições aqui do estado de São Paulo, como ETEC, IFSP, Senai, Potuca, por meio dos meus materiais de estudos e treinamentos e aqui no canal eu venho sempre trazendo algumas dicas, algumas informações que podem te ajudar a entender mais sobre esses processos de seleção. Por isso, vale muito a pena que você se inscreva aqui, para que sempre que eu postar algum vídeo do teu interesse, você assista, você receba uma notificação do YouTube no seu celular para que você se lembre de ver esse vídeo que vai contribuir com o teu estudo. É muito simples para você se inscrever, tem um botãozinho logo abaixo desse vídeo chamado Inscrever-se, é bem auto-explicativo mesmo. Você clica nesse botãozinho de Inscrever-se e aí vai aparecer a palavrinha escrito, o que significa que você já se inscreveu no canal, então, e sempre que eu postar algum vídeo ele vai ser sugerido para você. Para ficar mais fácil ainda, tem um botão de um sininho que aparece quando você se inscreve no canal. Clica nesse sininho para ativar as notificações e dessa forma o YouTube vai mandar para o teu celular uma notificação, um aviso digamos assim, quando eu postar algum vídeo que seja interessante para ti. Combinado? E bom, vamos lá então aqui para você entender como funciona a seleção de cursos técnicos do Senai aqui no estado de São Paulo. Primeiro de tudo, Senai é uma instituição que existe em todo o Brasil, que é super reconhecida, que é de altíssima qualidade e que oferece cursos de nível de jovem aprendiz, que é o que a gente chama de aprendizagem industrial, também oferece cursos técnicos gratuitamente em todo o estado de São Paulo. Ou seja, no litoral, no interior, na capital, na BC Paulista, em várias cidades mesmo. Pode ser que não tenha Senai na tua cidade, mas vai ter em alguma cidade próxima, certo? E o Senai tem vários cursos técnicos que são oferecidos gratuitamente. Para você entrar num desses cursos técnicos gratuitos do Senai, você precisa passar por uma prova de seleção, ok? E essa prova de seleção geralmente acontece duas vezes ao ano. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui explicando com mais detalhes com qual frequência essa prova ocorre, geralmente em quais meses ela costuma acontecer, normalmente quando são as inscrições. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui linkado nos cards para que você possa ver depois, combinado? Porque assim você vai entender melhor sobre essa periodicidade da seleção do Senai. Porque sim, tem como você entrar no Senai num curso técnico gratuito ainda neste ano de 2024. Você não precisa esperar para entrar num curso técnico lá no ano que vem. Você pode entrar num curso técnico ainda esse ano, certo? E beleza. Quais são então as matérias cobradas na prova de seleção do Senai para entrar nos cursos técnicos aqui no estado de São Paulo? São as seguintes matérias. Português, Matemática, Biologia, Química e Física. E eu acho importante dizer para você que são 60 questões nessa prova, e é uma prova que vai abordar vários tópicos dessas matérias. Esses tópicos, esses assuntos, são referentes aos anos finais do ensino fundamental e pegam um pouquinho do ensino médio também. E eu digo isso porque muitas pessoas não tiveram esses assuntos ao longo dos anos do ensino fundamental, principalmente pessoas que estudaram em escola pública. E eu falo isso com todo lugar de fala, porque eu estudei em escola pública no meu ensino fundamental inteirinho, então eu entendo que muitas escolas públicas têm uma defasagem, e aí tem assuntos que uma pessoa de uma escola particular talvez já tenha aprendido, mas você, cada pública, só vai aprender lá no seu ensino médio mesmo, ou talvez nem aprenda de acordo com o nível de qualidade da escola que você fez o seu ensino médio. Então é fundamental que você se prepare, que você estude para passar na prova de seleção do Senai. Afinal de contas, tem um número limite de vagas e tem um número de pessoas concorrendo a essas vagas. E para você conseguir entrar, você precisa estar entre os primeiros colocados. Ou seja, você precisa fazer uma pontuação relativamente alta dentro desse número de questões da prova do Senai, certo? Acertando então questões de português, acertando questões de matemática, acertando questões de biologia, de química e de física. Estão as matérias cobradas. E o jeito muito mais fácil de você se preparar para a prova do Senai é utilizando o plano de estudos Senai para desesperados. O nome já é de estudo, né? É um plano de estudos no qual você vai ter direitinho quais são esses assuntos cobrados no Senai. Ou seja, esses tópicos cobrados de português, de história, história não, desculpa, matemática, biologia, química e física. Eu quase confundi aqui com a prova da ETEC. Ela sim cobra história. Aqui no estado de São Paulo, o Senai não cobra história, ok? Então o Senai, estado de São Paulo, para cursos técnicos, vai cobrar português, matemática, biologia, química e física. E lá no plano de estudos Senai para desesperados tem os tópicos certinhos dessas matérias para você estudar. Tem isso também determinando já em qual dia você vai estudar para que você consiga se preparar num ritmo bom até a prova do Senai, mesmo que você tenha pouco tempo na sua rotina, mesmo que você trabalhe, mesmo que você esteja na escola ainda e tenha vários compromissos na sua vida. Além disso, um grande diferencial desse plano de estudos é que além de ter para você ali os assuntos e em qual dia você vai estudar a cada um, tudo isso já organizado de acordo com o nível de dificuldade desses assuntos para que você não atropele os estudos, porque existe um nível gradativo de aprendizado no nosso cérebro, né? E você precisa partir sempre dos assuntos mais básicos para os mais complexos dentro de cada matéria, ok? E o plano de estudos meio que segue essa ordem certinha de como você tem que estudar os assuntos do Senai. Ainda tem também resoluções comentadas em vídeo para que você tenha ainda mais facilidade no seu aprendizado. E embora o plano de estudos seja bem baratinho, você pode parcelar também no seu cartão de crédito, caso você utilize cartão de crédito, porque assim fica ainda mais fácil para você, né? E as parcelas cabem no bolso de qualquer pessoa. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o plano de estudos Senai para Desesperados, porque ele salva vidas, ele já ajudou muitas pessoas no ano passado, e ele já ajudou muitas pessoas também quando ele era feito individualmente, porque antes esse plano de estudos tinha um custo um pouco mais alto, porque era feito individualmente para as pessoas que entravam em contato precisando dessa ajuda nos estudos para o Senai. E como ele funcionou muito bem para esses alunos que adquiriam individualmente, né? Ele foi transformado num plano de estudos mais acessível para que mais pessoas pudessem também ter acesso a esse material de alta qualidade, tá bom? Então tem o link aqui na descrição para você adquirir. E se tiver alguma dúvida em relação à seleção do Senai, que eu não tenha falado nesse vídeo, e que você também não tenha visto no meu vídeo de periodicidade da prova do Senai, que eu deixei aqui nos cards, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder para você ou fazer um vídeo para você. Então um super abraço, bons estudos, sucesso nos seus estudos e na sua vida, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!